Bom dia, gente! Tudo bem? Bom, gente, hoje é quarta-feira e como o título do vídeo já diz, né? Tipo, agora eu vou organizar as minhas blusas, porque está uma bagunça, tá? E eu já peço logo se você gosta desse tipo de vídeo, já curte, já compartilha, se inscreve no canal. Você que ainda não é inscrito, caiu de paraquedas, se inscreve no canal para não perder, tipo, nenhum vídeo novo quando eu gravar, tá bom? E aí, gente, o que acontece? Eu tenho cliente já já, agora são oito e pouco, eu tenho cliente dez horas da manhã, tá? Mas eu tenho que organizar isso daqui porque eu não estou achando roupa. As blusas que estão mais para frente, tipo, são blusas que, sabe quando você gosta daquelas que você usa todo dia? É daquelas que eu gosto. E aí eu não sei nem por onde que elas andam, entendeu? E eu quero organizar tudo aqui, quero tirar algumas blusas que eu também não uso, que eu vou dar, entendeu? E é isso. Então, chega de enrolação, vamos logo para o vídeo. Se você está com preguiça de arrumar o guarda-roupa, já é um vídeo, já é a gente incentivando a arrumar o guarda-roupa. Porque, assim, eu gosto muito de arrumar o guarda-roupa, mas, assim, quando eu compro alguma peça nova. Mas, no momento, não tem nenhuma peça nova, entendeu? Mas eu tenho que arrumar de qualquer jeito, tá? Então, chega de enrolação, vamos logo para o vídeo porque, ó, tem muita coisa aqui. Minhas calças não estão tão bagunçadas, mas se vocês quiserem também, tipo, eu posso, tipo, arrumar e gravar um vídeo para vocês. Mostrando, tipo, as minhas calças customizadas, tipo, sei lá, o que vocês quiserem, tipo, deixa aí nos comentários, tá? Essa parte aqui está até organizadinha, ó, tá vendo? Está mais ou menos organizada, tá? E é isso, mas essa daqui, olha a situação que está aqui, ó. Tipo, assim, eu vou pegando, eu tenho um monte de roupa para passar, tenho um monte de roupa passada, mas só se for para eu guardar tudo aqui. Tipo, a hora que eu abrir o guarda-roupa vai cair tudo em cima de mim, tá? Então, chega de enrolação, vamos logo para o vídeo. Olha só a situação, olha só quanta roupa que eu nem lembrava que eu tinha. Ai, gente do céu! Olha isso, gente, de verdade. Tipo, assim, roupas que eu esqueci que eu tinha. Olha, muita roupa. E aonde que cabia tudo isso daqui, olha? Naquele, eu só acho, gente, tipo assim, deixa aí nos comentários se vocês acham também. Olha só, tipo, quanto espaço daria para ter uma outra prateleira aqui, ó. Eu quero ver se eu coloco uma outra prateleira aqui, ó, tá vendo? Tipo, porque olha o espação que tem de uma, tipo, para a outra, sabe? Seria muito mais viável ter uma outra prateleira aqui, tipo, para dividir as coisas direitinho, entendeu? Mas, né, é muito espaço. Nossa, dá a impressão que essa tábua aqui, ó, está envergando. Ela pode até torar, mas quando eu vou jogar minhas calças fora, eu não vou mesmo, tá? Deu muito trabalho para ter essas calças aí. E agora eu vou organizar tudo aqui, vou ver o que eu quero, o que eu não quero. Tipo, o que eu sei que eu vou usar, o que eu sei que eu não vou usar nunca. E vou desfazer, tá bom? Então, chega de enrolação, vamos logo para o vídeo, porque senão vai ficar muito longo. Então, vamos logo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, eu terminei de arrumar aqui, ó. Vendo, ó, eu coloquei assim, mais ou menos. Tipo, eu tirei bastante peça, mas ainda continuou bastante. Deixei praticamente mais as peças que, digamos que eu ainda não usei, mas que eu pretendo usar, tá? E assim, ó, ficou assim. Aqui eu coloquei todas as minhas camisetas, ó. Tá vendo? Dobrei tudo certinho, coloquei separado. Aí, tipo, ali para trás tem um espacinho, mas para baixo tem vestido, macaquinho, essas coisas assim, sabe? E aí, ficou assim, ó, tá? E é isso, eu não coloquei, tipo, cor, separadinho por cor, porque, tipo, tem algumas peças que eu tenho demais, tem umas peças que eu tenho, tipo, de menos. Então, tipo, não ia ter tanto espaço para colocar, tipo, cor por cor, tá? Então, eu coloquei assim mesmo, tá? Ficou legal, pelo menos diminuiu a quantidade, assim, de bagunça, tá? E aqui, ó, tem um monte de peça que eu tirei para dar, ó. Muita peça mesmo, ó, para mim dar, tá? E é isso. Gente, o vídeo de hoje foi esse, tá bom? É, eu vou encerrar por aqui. É... Como é que fala? É, fica a dica aí, tipo, agora, final de ano, geralmente, a gente compra bastante roupa para o Natal, Ano Novo. Quem pode, quem não pode. É, quem pode compra, quem não pode, vai para o brechô, tá? É, para desapegar, né, de peças que você não usa. Hoje, eu desapeguei bastante de blusas também. Desapeguei dessa jardineira aqui, que estava lá na parte das calças, ó. Tá vendo? E aí, tem a moça aqui na rua, que eu vou dar para ela. Essa blusa também, ela está novinha, 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 novinha mesmo. Ela só estava guardada, eu nunca usei. Então, eu vou acabar dando também, tá? Tem muitas peças que eu usava. Essa blusa aqui, se eu usei ela, foi umas três vezes, duas, três vezes, sei lá, ó. Novinha também, ó. Tá vendo? Mas eu não gosto muito dela, por causa da manga dela, sabe? E aí, eu vou acabar dando também ela, tá? E é isso. Então, desapega, dá para quem precisa. Nem uma peça dessa aqui, gente, que eu tirei, não vai para o meu brechó. Eu vou dar, tá? A maioria tem muita peça agora, no final do ano mesmo. Tem uma moça, que ela vai para um lugar aí, Franco da Rocha, sei lá. Tem uma família lá, que precisa bastante. O marido largou a mulher, e a mulher tem, eu acho que a filha e o neto, que ela ajuda a cuidar. E essa senhorinha, ela sempre aparece aqui no salão para comprar roupa, para levar para ele. Vocês acreditam? E aí, ela comentou comigo, né? E aí, eu vou separar umas peças do José também. Da Júlia, não, porque ela não tem menina. É só um menininho da idade, acho que mais novo que o José. E aí, eu vou separar, que ela vai vir buscar para ela, com o filho dela, levar lá. Que ela falou que são pessoas, tipo, bem simples mesmo. Tipo, eles trabalham como se fossem de roça, Franco da Rocha, tá? Trabalham, tipo, vivem assim, meio que plantando. E aí, ela vai aparecer esses dias aqui, para mim, separar algumas peças. Tipo, para mim dar para ela também. E aí, a gente vai separar de lá do brechó. Essas aqui, eu vou dar para a minha vizinha mesmo, tá? Tem muita peça também boa. Lá no brechó também tem peças boas, mas essa daqui, eu separei no intuito de dar para a minha vizinha, tá? Então, algumas peças do brechó que eu tenho, quem não sabe, eu tenho um brechózinho lá no meu salão. Então, a gente vai separar algumas peças. Ela vai vir, a mãe dela é meia fortinha, tipo a mãe da menina. E aí, a gente vai separar algumas coisas de pessoas mais cheinhas e outras de adolescente, para levar para a menina. Tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já é um incentivo para você desapegar. Não tem ninguém que você saiba que está precisando, porque, gente, é muito difícil você pegar alguma roupa e dar para alguém, porque, às vezes, as pessoas, tipo, têm muito preconceito, muitas pessoas não aceitam. Tá? Se alguém falar assim para mim, Gê, eu tenho uma sacola de roupa, tipo, de criança. Você quer? Tipo, quero. Lógico que quero. Sabe por quê? Porque o que não der nos meus filhos, tipo, eu vou lavar e eu vou dar para os outros, para quem serve, entendeu? Se der nos meus filhos, eu vou lavar, vou colocar no guarda-roupa dos meus filhos, mas eu vou tirar alguma peça dos meus filhos que eu sei que já está pequena, que eu sei que já usou demais, entendeu? E aí, eu dou para outra criança, tá? Então, tipo, não custa nada se tem uma criança, às vezes, muita gente, tipo, que tem criança, tem muitos filhos, tipo, não custa nada. Se eu chegar, ah, eu tenho um filho, tal, tal, tipo, eu não sei, para quem dá, eu tenho muita roupa. Tipo, você aceita? Pergunta, né? Porque, às vezes, tem pessoas que aceitam, tem pessoas que não aceitam. Não custa nada. Então, vamos desapegar para a gente entrar o ano, tipo, com roupa nova, com coisas novas, tipo, tudo novo. Tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você gosta desse tipo de vídeo, já curte, já compartilha, comenta. Beijo, tchau e até o próximo vídeo.